Pode ouvir. Pode, pode, cast. Do Papai Joel com o Adri Santos. Fala, galera. Fala, papai. E terça-feira é dia de falar de Vasco e Botafogo. Vamos começar com o Vasco, que demitiu o Marcelo Cabo ontem e anunciou o Lisca como novo técnico. E aí, papai, qual é a sua expectativa com o Lisca no Vascão? E o que deve mudar do estilo de jogo do Cabo para o Lisca? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É surpreso, porque esse profissional, a menos de um mês, renunciou ao Botafogo, dizendo que não podia ir. Ou a proposta do Vasco foi muito boa, cara. Pode ser também. A gente não sabe, mas já vamos saber. Nós temos muitos informantes. Quero dizer também, o nosso grupo aí, quer dizer, não me pergunte por que eu não vou no Vasco. Eu estou indo para o Vasco por causa disso, entendeu? Porque ontem milhares de pessoas me telefonaram, mandaram mensagem e as coisas não aconteceram. É uma incógnita, vamos esperar para viver. Não vamos dar nenhum tipo de opinião neste momento, porque seria precipitado. Eu espero que ele tenha sorte lá em São Januário e que faça um bom trabalho. Agora, a gente está aqui ligados com todo mundo. Saiu, a gente fala. Vamos falar a verdade. Sempre a verdade e nada mais do que a verdade. Boa sorte. É isso que o Vasco escolheu? Tudo bem. Vamos que vamos. Está certo, papai. E hoje também tem Botafogo pela Série B. O Glorioso pega o Goiás fora de casa e já tem quatro jogos consecutivos sem vencer na competição. Tomara que o Botafogo vença hoje. Cara, o Botafogo está sofrendo demais. Porra, está na hora de vencer. Eu acho que o grupo... Não é nem coisa de treinador. Eu acho que o grupo precisa se unirem lá mais, comentar sobre os defeitos, as virtudes. Porque eles dentro de campo... Futebol pode quase tudo. Pode quase tudo. Eu acho que está faltando mais um pouquinho de raça, de fibra, de determinação para sair dessa situação. Agora, se perder de novo hoje, vai começar a coisa a ficar feia. Vai começar a coisa a ficar feia. Eu vou ficar atento no jogo de hoje. Vou assistir e vou torcer muito para o Botafogo. Por quê? Porque se vier uma derrota hoje, a coisa já vai começar a ficar feia e já vai pisar na lama. Falar lama é aqueles clubes que estão entre os quatro últimos colocados. Mas não vai acontecer isso, não. A nossa energia vai ser forte, o Botafogo vai ser forte. Agora, galera, rapaziada aí, porra, toma um jeito, meu irmão. Quatro jogos sem vencer, ninguém aguenta, meu irmão. Vocês estão vestindo a camisa do Glorioso, porra. São quatro jogos sem vencer. Como sair dessa situação e a demora na escolha de um técnico? Pode prejudicar ainda mais a fase alvinegra, papai? Pode não. Pode não. Já está prejudicando. Porque a gente está no meio do campeonato, mas isso daí vai tomar tudo lá no final. A conta vai ser paga lá no final. Eu quero entender, ou tomar alguma providência, ou tomar algum remédio, o Botafogo, ele sempre coloca uma vantagem, cara. E depois ele cede, ele cede o jogo e todas as equipes estão dando uma virada. Eu não tenho resposta, eu vou procurar resposta para dar o significado a esse tipo de conduta da equipe. Essa equipe tem, esse grupo tem que tomar um esculacho, cara. Porra, a clube do Botafogo consegue botar, consegue botar um resultado 1x0 no campo do adversário. E quando pensa que o adversário vai passar por dificuldade ou vai dar desespero, não, é o contrário. O time do Botafogo vai botar uma bunda para trás, vai botando uma bunda para trás, vai botando uma bunda para trás, ou o Montenegro. Ou quem está aí de direito, tomando conta, aí do clube responsável, ou coisa parecida. Esse time tem que ser chamado a atenção, ou tem que criar uma fórmula diferente daquela que ele está jogando. Porque não pode um clube contra o Botafogo ter tantas viradas dentro de uma competição que ainda está no começo, as outras equipes ser superiores dentro e fora de casa. Olha, a batata já assou para um e está começando a assar para o clube. A torcida do Botafogo é exigente. Eu fui agora do interior, na divisa de Brasil com Minas, eu nunca vi, ou melhor, vi, mas fiquei surpreso com a maioria de Botafogueses que tinham lá. 80% dos torcedores eram Botafogueses. Eu tive que sentar na praça para conversar com os Botafogueses e pedir calma. Pedir calma que iriam dar um jeito que as pessoas que estão lá são competentes. Agora, não podem ficar trocando de treinador todo dia. Papai, não posso deixar de te perguntar aqui, porque o Lísica foi anunciado hoje no Vasco, o Botafogo também tentou o Lísica, e ele preferiu o Vasco. Papai, alguma opinião sobre isso? Não, eu não sei. Eu acho que deve ter sido uma grana boa. Quanto é que o Botafogo ofereceu? 200 pratos? 300 pratos? Eu não sei. O Vasco deve estar tirando dinheiro de lá do Almirante, da nave do Almirante, para pagar. Para quem disse que estava brabo de grana, eu não sei. Agora mesmo eu vou me informar. Pode deixar. Daqui a pouco tempo eu me informo e vamos falar para o nosso público. Vou falar para o nosso público, porque ele renunciou ao Botafogo para ir para o Vasco. Hum... Papai não gostou. O pessoal está perguntando já aqui. Ele pediu um tempo, um tempo, um tempo. Tem torcedor que já falou aqui. Quem pede tempo é mulher. O que é isso? Então conta para a gente quando você descobrir. Está bom, papai? Obrigado. Eu tenho que esperar. Daqui até o final do mês, meus informantes já devem chegar para mim e falar, foi tanto. Se foi muito mais que o Botafogo, até acho justo. Mas se foi a mesma coisa, eu não sei. Deixa lá. Vamos esperar para ver. Está bom. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Amanhã tem mais. Obrigada a todos aí conectados. Aqui as notícias acontecem imediatamente e a gente fala logo para o nosso público. Vou ficar atento no jogo de hoje, vou ficar atento no jogo do Vasco e vamos ver o que vai acontecer. Estamos ligados. É isso aí. Obrigada, galera. Deixe seu like, seu comentário. Compartilhe e se inscrevam aqui no canal. Obrigada. Obrigada, Júnior. Obrigada, produção. Então, 3, 2, 1 e... Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente.